No Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17, Jesus diz Não são os sãos que necessitam de médicos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. O Chico Xavier, como um discípulo de Jesus, ele fazia regularmente visita aos presídios, visitando os criminosos, levando a eles esperança e consolação. Então, não faz o menor sentido a mentira que inventaram de que o Chico Xavier chamou Lula de criminoso e se recusou terminantemente a receber ele como se ele fosse um leproso, uma pessoa contagiada, etc. Essas mentiras foram completamente desmascaradas, com provas. Independente disso, nós temos que entender que nós, espíritas, a doutrina espírita é uma doutrina baseada na fé raciocinada. Nós devemos levar tudo ao crivo da razão e mesmo que não tivessem aparecido essas provas, que eu vou falar um pouquinho a seguir, eu não teria acreditado, porque eu não faço voto de cabresto. Eu tenho o raciocínio e a fé e foi isso que me levou à doutrina espírita, que é uma fé raciocinada. Então, segue aí, gente, o desmascaramento dessas pessoas colocando palavras na boca do Chico Xavier. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que está acontecendo de concreto, gente, é o seguinte, existem pessoas que têm um posicionamento ideológico de direita então, vergonha de assumir isso, porque eu se eu fosse de direita, eu também teria vergonha. Aí o que eles fazem? Eles estão tentando associar ao Chico Xavier isso daí para diminuir a vergonha deles. Nós não podemos permitir que isso aconteça, primeiro, porque não é verdade, já foi desmascarado. Segundo, porque o Chico Xavier, ele não está aqui para se defender, sabe? Gente, é um absurdo isso, sabe? Se você visitar as redes sociais do Geraldo Lemos, aquilo ali é a sucursal do inferno, sabe? Ele faz aqui, ó, propaganda do candidato dele, de todos os candidatos dele, enche lá. Não tem uma mensagem de consolo para uma pessoa sofredora como espírita que ele é. Aí, no meio das propagandas que ele faz de ideologia de extrema direita, ele coloca, fica mesclando coisas do Chico Xavier para dar a sensação de que ele e o Chico são a mesma pessoa, pensam da mesma maneira, sabe? E tentando induzir. Então, o que está acontecendo aí, de fato, é propaganda política partidária de extrema direita. Olha, Geraldinho Lemos, vá te catar, você não tem o direito de usar o Chico Xavier dessa maneira, não. O Chico Xavier foi eleito mineiro do século, ele é o patrimônio nosso do Brasil, você não tem direito de usar ele desse jeito. Respeita ele, porque ele não está aqui para se defender, tá bom? Eu vim acompanhando essa história aí, envolvendo palavras colocadas na boca do Chico Xavier pela internet e não tinha intenção nenhuma de gravar um vídeo sobre isso, não. O que me motivou foi o seguinte, blogueiros progressistas já desmentiram o suficiente, ao meu ver. Aí eu fui fazer uma pesquisa ontem, mesmo isso daí tendo sido desmentido, mostrado as provas, jornal e tudo, o pessoal da extrema direita continua gravando vídeos, reafirmando a mentira. Se tem X blogueiros progressistas desmentindo, tem 10 vezes mais de gente que continua com a mentira na rede. Então, eu resolvi gravar um vídeo a mais, essa pálida contribuição, lembrando do Martin Luther King, que disse que o que assusta ele não é o barulho dos malos, mas o silêncio dos bons. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, gente, é para dizer que essa mentirada aí não está adiantando em nada, sabe? Porque várias entidades espíritas progressistas fizeram manifestações contra a extrema direita fascista. E uma pesquisa do SEBRAP mostrou, que avaliou a posicionamento de religiosos, mostrou que os espíritas, a maioria deles, rejeitam o candidato de direita, o inominável. A maioria são lulistas. O Lula ganha entre os católicos e os espíritas. O Bolsonaro só tem vantagem nos evangélicos. Mas a gente sabe por quê, né? Expulsaram Jesus lá da igreja e estão adorando o mito. Então, segue algumas manifestações progressistas espíritas, juntamente com a pesquisa do SEBRAP, com o qual eu vou encerrar esse vídeo. E até o próximo! E até o próximo!